Olá meus queridos, hoje dia 29 de agosto, nossa novena está cada dia mais linda e mais emocionante. Continuemos aqui perseverantes na oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Salmo 9, versículo 38 está escrito, Senhor, ouviste-os os desejos dos humildes, e confortastes-lhes o coração e os atendestes. E a novena continua, de manhã encontramos uma caravana que se dirigia a canada Galileia. Como iria passar por Nazaré, seguimos o seu percurso, pois caminhar em grupo é bem mais seguro. Na caravana fizemos amizade com um casal que tinha um filho bem pequeno. A senhora chamada Lígia e eu conversamos bastante. Enquanto caminhávamos, José também ficou bastante amigo do Senhor Pedro. São pessoas de extrema religiosidade. Compartilhamos nossos alimentos e nossa vida. Ela também me deu muitas dicas para este período de gestação. Eles tiveram um cuidado muito grande comigo. Reflexão. Esteja sempre aberto ao convívio. A pessoa que você encontrou hoje pode ser um grande auxílio no futuro. Façamos juntos a oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer como apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido agora, irmão. Coloque este pedido nos braços de Nossa Senhora. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto